No dia da votação, os eleitores encontram nas sessões as pessoas designadas pela Justiça Eleitoral para garantir que o direito de voto seja exercido com sucesso. São os presidentes, mesários e os auxiliares. Nós temos, estão todas as sessões prontas. De vez em quando aparece um tendo que sair por algum motivo pessoal, saúde, alguma coisa, e a gente retira, mas já estão todas prontas. E, além disso, este ano, cada local de votação vai ter várias pessoas da Justiça Eleitoral ajudando. Inclusive, esses que foram convocados como auxiliares no dia da eleição, eles já estão preparados para, no caso de falta de algum mesário, eles substituírem. No caso de almoço, alguma coisa que precisa, nós sempre temos essas pessoas. Normalmente, a gente tem várias pessoas nos locais maiores, onde tem mais eleitores votando, a gente disponibiliza mais pessoas ajudando. Tem locais que tem oito pessoas ajudando. Justamente para que, na falta de um mesário ou de algum problema, esses que estariam auxiliando em outros, conduzindo os eleitores, orientando, eles podem entrar como mesário, que eles fazem o curso para mesário também. Para as eleições municipais de 2024, foram convocadas para o trabalho da Justiça Eleitoral 813 pessoas, residentes nas cidades que compõem o cartório eleitoral. Andradas, Ibitura de Minas, Albertina e Jacutinga. Todas elas passam pelo curso preparatório, que acontece através de um aplicativo. É bem montado, a gente seguiu para ver como é, a gente entra para ter conhecimento de que jeito é o aplicativo. Ele é fácil, mas ele traz o básico mesmo. Não há também muita mudança, Ana, com relação à eleição anterior. Ainda nós temos a vantagem de que nessa eleição ela é mais tranquila, você tem menos candidatos, na verdade você vai votar para vereador, para prefeito. Então é uma eleição rápida, mesmo para os mesários é muito mais fácil. Não só para os eleitores, mas para os mesários também. Porque a fila vai rápido, anda rapidinho e tal. Então é uma eleição, tudo bem que você tem a polarização, são da sua cidade, do seu município, mas em si é uma eleição mais rápida. O chefe do cartório eleitoral de Andradas realçou a importância do trabalho desses colaboradores da Justiça Eleitoral. Sem eles, as eleições não acontecem. A primeira coisa que nós começamos a mexer, o primeiro item que a gente começa a mexer nas eleições é com mesários. Lá em junho, o cadastro eleitoral fechou dia 8 de maio, foi o último dia que a gente fez título. Quando chegou já finalzinho de maio, eu já estava trabalhando com mesários. Porque muita gente, muita gente, você não... Que a gente faz convocação tudo por WhatsApp. Publicamos edital, mas a convocação é tudo por WhatsApp. Então você tem que levantar os telefones de todo mundo, tem que contactar. Olha, mudou o telefone, você tem que dar um jeito de achar as pessoas. Se bem que, Ana, é incrível como a gente tem uma ajuda. Eu posso dizer para você que praticamente todos os que estão trabalhando são voluntários. Porque a cada dia vai aparecendo gente querendo trabalhar. Então isso é muito bom. É sinal de que tudo bem que eles são valorizados, porque sem eles nós não teríamos eleição realmente. São imprescindíveis, não se faz uma eleição sem mesários. Mas eles são valorizados, mas eles valorizam a Justiça Eleitoral. O processo todo de votação é muito importante isso. O processo todo de votação é muito importante.